Vamos ver o vídeo que eu peguei e falei pra vocês, que era um vídeo muito foda que ia sair, saiu há um dia atrás, que era do Boto BC. Eu acho que tipo assim, quando vocês bateram o olho, vocês falaram, tá, acho que o Aruan falou sobre esse vídeo aqui. Eu vou juntar o papo logo. Não, é que tá todo mundo indo embora, e aí? Salve, Aruan, eu acho que o Renan tá certo. Eu vou subir no ar-condicionado, já volto. Tá eu, eu vou junto. Aruan, o Bruno tá se transformando no Renato. Então é o chefe que trabalha mais com os caras, viado, eu não entendo isso aí, viado. Quando eu trabalhei com o Renato, era outra vida. Ah, outra vida, você lembra tudo que você já passou, né? Não. Eu também não. Por aí então. Fica cuidando aí. Você não quer voltar a trabalhar pra ele? De câmera? Não, de câmera não, de agenciado, youtuber. Eu sou da agência dele? É. Você não é não? Eu sou, mas ele falou que ia te mandar embora da agência também. Não, ele mandou embora de câmera. O YouTube é outro. Você tá contra o Renato e tá na agência dele? Como assim? Você pegou e falou aqui o que você é da agência dele? Da agência dele. Entendi. Mas enfim, fica protegendo aí, porque ó, já é quase duas horas da manhã. O que é aquela moça ali? A Pri. Ah, Pri não, é a Ana. Ana que gosta de banana. Bom, rapaziada, é o seguinte, o pessoal tem que ir embora. O pessoal comeu um monte de pizza aqui, ó. E vazaram. Vai, Natânia. Sei que cês... Não, você não quer trabalhar? Por que você tá me expulsando? Ai, agora vem o chat. Ai, meu Deus, é a Nath. Cadê os vagabundos aí do chat agora? Eu tô me expulsando. Nata? Nata? Nata. Por que cê tá me expulsando? Não, tô te expulsando. Você vai querer trabalhar? Por que? Você não quer que eu fique aqui? Não, você quer trabalhar? Eu fico. Então vamos fazer a ronda lá atrás, lá. Eu vou, então. Não, eu não vou. Você que vai. E você não vai comigo? Ah, eu não. Então eu vou lá pra salinha do ar-condicionado. Ah, vai lá, Natânia. Eu gosto de você. Ah, também gosto de você, vô. Você é mentirado. Igual eu. Brincadeira. Brincadeira. Bom, é o seguinte, eu tenho que cuidar. Já que eu sou o mais brabo aqui, eu vou cuidar. Tava cagando, né, Lô? Agora, é assim, mano. Ela comeu pizza de atum, disse que dá um desinteror ali. Eu nem respondei você, viu? O Boto sempre acaba com a gente nos vídeos, tá? O Boto é o meu maior hater. Você tá andando muito com o meu calcinho, tá? Ele é o meu maior hater. Ó, Nat, eu não falo. Você, eu te protejo, cara. É só comer que ele gosta de esculachar, né? Beleza, beleza. Vou levar aqui, ó. Que que é isso? Essa cheirada aqui? Oxe, que é isso? Chá, né? Beleza, beleza. Vou levar aqui, ó. Hã? Ah, nós vamos, né, cara? Mulher, assim, ó. Você tem que se cuidar. Tá vendo? Ora ele quer que nós vá embora, ou ele quer que a gente pide. Não, a gente vai embora, ou a gente vai ficar. Não, a gente vai... Tota com essa calça ainda da Jaguatirica. Só tem ela, né, cara? Vou comprar uma igual pra você. Comprou uma pro Nil. Deve aparecer um leão marinho. É o Nil também. Eu sempre pego essa blusa e ninguém falou nada, né? Nossa, você ataca o leão marinho, cara. Nossa. Você tem uma camiseta de feio? Tchadinho, porque... É sempre a mesma cor. É outra coisa. É igual eu. É sempre a mesma cor. Preto, eu gosto. Não, e outra coisa. Será que é o problema dessas mulheres? É que elas acham, velho, que nós é magro. Tipo, a gente chega na loja e é... Pelo, você tá falando por você, né? Cara, você é dono de loja, Nil. Não. Você tá falando por você, Nil. Eu sou dono de loja, mas... Daqui a pouco sai uma bolinha do nada aí de dentro. Eu sou dono de loja, mas eu não tenho roupa pra lá não. Você é milionário, Nil. Não, milionário da onde? Rapaz, eu te conto. Bom, vamos trabalhar. Rapaz, esse ano. O container tá aqui. Botaram o corrente. Aqui, ó. Não tem como entrar aqui. Não tem como nada. Tá? Container tá aí. Pra eu ter uma vontade de abrir esse container. E... Sei lá. Pegar e mostrar esse carro de uma vez pra o Renato e parar de ponteira. Tá ligado? É isso mesmo. Mas vamos lá. Quase três horas da manhã. Empapar o pizza. Hã? Empapar o pizza. Mano, não é uma arroba. Tu acredita? Não. Não é uma arroba. Não é? Lá da estação, lá em Cambé. Caralho, que pizza top, mano. Gostou? A gente tava escondendo pra comer sozinha. A Nath, você tava escondendo pra comer sozinha. Nossa, Nath. Não trabalhar... Até comer tudo os negócios. Não pense na fé. Eu guardei pra você, casa falador. Nossa. Olha lá, olha lá. 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 Nossa, como você... Mano, que fome do caramba. E eu aqui, hein? Mentira. A Nath tava levando embora. Eu guardei pra ele. Nossa, Elô. Fica atacando meu amigo. Só que será que você foi usando a linha do Judas aí? Isso aqui foi assim. Jesus caminou e abriu o mar vermelho. Jesus abriu o mar vermelho. É muito pra mim, gente. Não dá, mano. É muito. Ela tá aparecendo em soldado com uma fã de Jesus. Esqueça essa sandália, né? Bora. Rapaziada, é isso aí. Vamos fazer ronda? Você pode descansar. Vai lá no carro, descansa. Tira lá. O Lomba trabalhou pra caramba hoje. Matheus, eu não aprecio meu peito. Você vai ficar comigo. Você vai ficar comigo. Rapaziada, a gente vai cuidar desse container que tá aqui, ó. Fechou? Então partiu lá nessa noite que tá só começando. Matheus, se a gente fizer uma rifa, tá liberada do container, será que tu não vai ganhar grana? Não, deve... Um realzinho, chat. Um realzinho. Cada cota do container. Não, legalizada em cota. Cota premiada. Pô, vocês não vão fazer segurança, pelo jeito, né? Não, tá jantando. Ah, jantando, pô. Mas três horas da manhã vocês comem que nem cachorro, já. É, mas três, três horas, será que a gente tem que se alimentar, né? Ah, três, três. Três, três horas, porque é pizza. Pizzazinha tá boa. Vai ali embaixo, tá ligado? Pega e fala assim, tá liberado. Rifa aqui do container e tal. Aí você bota o link da máscara. Os caras tão arrebentando. Não, não tem nada, não. Exclamação máscara e deixa o like aí, chat. Vambora. Agradecer que é pizzaria aqui. Situação. Onde é essa pizzaria aqui, Camber? O quê? Ó, Jardim Santamaro. Aí, tá mandando cê vazão. Não. Eu tô de chefe, o Bruno falou, eu vou cuidar do container. Não. Não, filho. Escuta, primo, escuta. Olha aqui, só, olha só, primo. Olha só. O que que cê quer? Cê quer cuidar do container? É amanhã, velho. O teu dia é amanhã. Hoje é meu dia, viado. Ó, ó. Para, ó. Ó, primo, eu tô sabendo que você é o Judas. Cê levou as armas pro Renato lá. Tu quis desarmar os capanga. Eu vi. Pra você quis... Não, tu não vai ficar aí. Você quis desarmar os capanga pro Renato poder entrar aqui. É ou não é, Nil? Não, com certeza. Vaza. 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 Olha, vai que nem empurrando, conseguindo. É? Sério, viado. Vai pra casa descansar. Quer me ligar pro Bruno? Viado, eu dou uma bomba na cabeça dele. Eu já não gosto dele. Ô, sei esse cara. Olha só. Hoje eu vou cuidar, cara. Vou assim. Para, viado. Viado, o cara tá incorporando o Datena, viado. Esse cara é muito esquisito. Não, 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 não. A coca não, é mancada. A coca é mancada. A coca é mancada. É mancada. Cara, que... O gordo é foda, mano. A coca é mancada. A cadeira pode. É mancada, filho. Ah, viado. Ah, não. Ó, cê. Ô. O quê? Qual que é mancada? Eu também que você. Já te bati uma pá de vez. E o morro na tua cabeça, esqueceu? Você é um mané do caramba. Viado, o cara acabou com a nossa coca, mano. O que que ele acabou? Aqui, viado. O cara é espuro. Tá bom, viado. Vamos comer, já era. Mano, coisa boa. Tomou uma hora de fome, nosso turno até de madrugada. Mano, eu lá em cima, hein. Ó, eu ali em cima, hein. Tranquilão. Vamos comer, já era. Mano, coisa boa. Olha lá, eu. Ó. Deixa eu até tirar aqui o banner aqui, ó. Olha lá, eu lá em cima, ó. Olha lá. Tomou uma hora de fome, nosso turno. Eu acho que esse dia, esse dia inclusive, chat, é o dia que eu peguei e falei pra vocês que parou de funcionar a internet. Aqui, quem lembra, fala eu aí. Bruno, tá até de madrugada. Mais uma vez. O quê? Tem que chamar o sindicato e resolver com o Bruno, porque, viado, né? Não tá funcionando a internet. Não tá funcionando a internet. Não tá funcionando a internet. Viado, 24 vezes. Ô, botou. O quê? Ó, vai jogar coca no... Jogar coca. Ó, vai jogar coca no container. Eu não sei nem ele, cara. Eu não sei nem que eu vou jogar coca, não. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Vai se conectar. Estão jogando coca no container. Não, eu quero jogar coca no container. Joga. Esse cara é louco, viado. Esse cara é louco, viado. Esse cara é louco, viado. Esse cara é louco, mano. Mano, só tem doente nessa porra. Mano, só tem doente nesse caramba, mano. Olha isso aqui, véi. Olha o que esse cara fez, mano. E não tá apagando, olha isso. Acabou o morro. Acabou o morro. Acabou o morro. Acabou o morro. Aí o fogo voltando, bota. O fogo apaga, apaga, apaga. Pega o outro churro lá do lado. Não, e eu lá em cima, tipo assim, querendo, mano. Vamos pegar coca, Matheus, Matheus. Acabou, acabou. Ah... O primeiro é louco pra botar fogo no carro. Isso aqui não explodiu o carro lá dentro, viado. Viado do céu. Ela tá pegando fogo. Viado, eu acho que explodiu o carro lá dentro. Mano. Onde é? O primo pôs no fogo no cubinho, viado. Eu acho que explodiu o carro lá dentro, mano. Vado. Ah, cadê o primo, viado? Ele vazou? Viado, que bicho louco da cabeça, mano. Você viu o pipoco? Eu achei que era coca. Explodiu o carro lá dentro, viado. Explodiu, viado. Explodiu o carro lá dentro. Agora fodeu. Certeza. Explodiu o carro lá dentro. Ô, viado. O primo jogou. O primo jogou fogo no carro. Tá pegando fogo lá dentro do container. Tá pegando fogo lá dentro, mano. Tá pegando fogo lá dentro, mano. Vocês estão... Porque, tipo assim, eu acho que a base do container lá dentro é de madeira, mano. Eu acho que é feito de madeira. Tá porra, viado. Tá pegando fogo lá no bagulho lá. Tá pegando fogo no carro, velho. Meu Deus, meu Deus. Taca água, taca água, taca água. Nossa, o vento é o primo no fogo no carro, velho. É o que é o senhor? O primo jogou o carro, velho. Ô, viado, o primo. Viado, o primo tacou. O fogo explodiu o carro lá dentro. Cadê o primo? Ele vazou, ele tacou fogo. Eu tava aqui de segurança. Ele falou que era ele que ia ficar de segurança, viado. Velho, agora fodeu. Se ele estragou esse carro, fodeu. Não, a preocupação da Heloísa me dá medo. Ela enfia na mão uns cebolitos e... Meu Deus, nossa. Eu vi o carro lá dentro. Ele é um estorbe, velho. Se ele estragou esse carro, fodeu. Mas por que ele tá com fogo? Porque eu falei que era o meu dinheiro de fazer a segurança. Ele falou que não. Daí ele começou a me empurrar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Ele, é, não sei o que, e pá. Meteu o louco. Empurrou e foi lá e pegou uma gadoinha. Eu achei que era foda, mano. Eu achei que era coca ali. Tudo achou que era coca ali? Eu achei que era coca-cola, viado. O Guaraná, sei lá, ele tava trolando. Se tem alguma coisa que ele não ia apanhar. Fogo no container do primo dele. Pô, viado. Não tinha um carro lá dentro, mano. Com certeza. E agora, viado? Tem que olhar se tá aí. Tá deixando esse bagulho, Bruno. Ô, 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 ô. Fala, fala, Bruno. No primo lá. Vem aqui, ô, primo. Se ele correr, olha lá. Mano, o Bruno tem que fazer alguma coisa com o primo, viado. Bruno, o que você tá fazendo? Sabe que pode pegar o meu. Ô, ô, ô. Ele tá pegando a moto, viado. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Mano, só tem doente nessa porra. Não. Viado, esse cara é louco, viado. Viado. Não, eu tô tipo assim, mano. O que que tá acontecendo, gente? O que que é isso? Pra que é isso? Gente, isso não faz sentido nenhum, mano. Esse cara é louco, mano. Mano, cês são tudo louco. Mano, para. Mano. Sim, o que que eles fizeram? Eu nunca falei o que é isso, ainda. Cara, eu acordei que estouro, velho. Mano, olha esse cheiro, mano. Ela tava lá em cima. Estouro é esse, diabo. Pra que? Estudiu o carro, mano. Estudiu o carro. Mas pra que fazer isso, mano? Mano, foi o primo. Não foi nós, diabo. Não foi, Renato. Eu quero algum refrigerante, alguma coisa do tipo. O cara põe o fogo, mano. Você estragou o carro. Fudeu. Não, eu certeza, mano. Pelo estouro que deu. Pelo estouro que deu. Fudeu, viado. Agora fudeu. Não, só podia ser primo do Renato mesmo. Olha que sem noção nenhum. Ué, tá quente, mano. Mano, o pipoco que deu. Você tá doido, né? Nós, princípio, é meu. Qual o barulho que primou? Então, e segundo o... Alguém aí, que é químico, físico, vai poder explicar um pouco melhor aí a parada pra nós. Segundo o Lomba... Eu também não confio muito no Lomba, não. Mas segundo o Lomba, tipo assim, parece que isso aí que ele colocou foi gasolina. E que se tivesse entrado, deixasse um pouco mais tempo, tá ligado? Tivesse deixado uns 5 minutos por aí. E entrado mais, por exemplo, adentro do container. E pelo... Ai, como é que é? Não é calor. Não é também vapor, mas... Pela explosão, sabe? Pela explosão. Pela pressão. Isso. Pela pressão. Poderia simplesmente ter pegado e virado pro container de cabeça pra baixo. Porque, tipo assim, o negócio aí que fez essa explosão gigante foi por causa da pressão. Tá ligado? Então, se tivesse entrado pressão pra dentro, no meio desses negocinhos aí do container, podia ter pegado pressão, aí vinha o fogo, a combustão, pau. E esse container ia virar de cabeça pra baixo. É verdade? Tá quente o negócio aqui, mano. Tá quente. Tá quente, real. Tá falando. Oi? Não, rapazinha. Tá quente. É uma parada igual que aconteceu com o submarino lá embaixo, mas na verdade, né? Você estragou o carro. Você deu fogo dentro? E tinha fogo pro bote? Mano, vou passar. Vou pra cá, preciso me reconforto. Não tô bem. Não é? Oi? Vou ficar aí. Pô, viado, o Bruno ficou... Pô, o Bruno ficou acabado, viado. O Orosa falou que tem uma lista boa. Não vai falar com o Orosa. O Orosa falou que tem uma lista boa. Rapaziada, eu não sei se danificou o carro, se explodiu o carro, mas deu um barulho. Chegou ali. As lâmpadas ali, ó. Chegou a apagar tudo, rapaziada. Eu não tenho culpa, tô fazendo meu trampo, tô aqui. Ainda apaguei o fogo. Entendeu? Eu já falei que quem é o traíra desse... Ô, já falei duas vezes. Vou falar a terceira, hein, Nil. Ó, vou falar a terceira. O traíra que tá aqui é o primo, mano. Porque eu vi um vídeo que ele pegou todas as armas pra deixar os caras sem arma. O Renato entrar. O traíra é o primo. Abre o olho. O primo do... É primo do Renato, velho. Eu só queria falar que respeito a opinião de VCS, só que... A gente tem que cometer o risco passado de crescimento para o futuro. Eu sempre o negocio. Eu sempre o olho. Eu sempre o olho. Eu tenho tempo. Eu me, 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 me. Eu me rio, pero eu não consigo. Eu sempre o olho. Eu sempre o olho. Tchau, tchau.